Ê Todd Prod, Ê Todd Prod, o homem tá na casa, o homem tá na casa, é o Todd Prod, ó Tomando Todd naquele pique, elas gostam, elas gostam, ó O Todd Prod vai te dar um socado foda, o Todd Prod vai te dar um socado foda Esse é o tremacete que o Todd te excita, esse é o tremacete que o Todd te excita Ela joga a bunda pra baixo, ela joga a bunda pra cima Tá, dá uma estaladinha, desce pra baixo, sobe pra cima Então vai, desce, vai devagarinho, então vai, sobe, vai pro talentinho Arrasta, 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 brindinha, brinda Arrasta, 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 brindinha, brinda Na sequência, na sequência, sequência do impurre, toma Na sequência, na sequência, toma Na sequência, na sequência do impurre, toma Vai, toma, toma, vai, vai, toma, toma, vai, toma, toma Vai, vai, joga princesa, fica de perna venta O beat é o todiput, o todiput, o todiput O beat é o todiput, mandando pras casas é lá Ê todiput, Ê todiput Ô, me tá na casa, me tá na casa o todiput Mano, o todiput, ela gosta Ela gosta